Eu acredito na minha habilidade de conquistar tudo o que eu quiser. Eu mereço abundância e prosperidade. Eu escuto a minha intuição. Dinheiro é uma forma de energia física que permite que eu faça coisas novas. Eu vivo em abundância. Eu compartilho meu dom com os outros. Eu atraio oportunidades positivas na minha vida. Eu sou grata por tudo o que eu já tenho e por tudo o que eu recebo. Eu vejo beleza em todos os lugares que eu vou. Eu sou confiante em quem eu sou. Eu sou única e esse é o meu poder. Eu acredito em mim e na minha habilidade de ter sucesso. Eu estou cercada por pessoas que me desafiam. Quanto mais dinheiro eu tenho, mais dinheiro eu dou. Meu potencial é ilimitado. Tudo sempre dá certo para mim. Eu estou criando a vida dos meus sonhos. Eu estou cercada por pessoas que me inspiram. Minha mente é aberta para novas possibilidades. Eu aprendo algo novo todos os dias. Eu sou digna de respeito. Eu estou no processo de me tornar a minha melhor versão. Eu sou grata pela oportunidade de experienciar a vida hoje. Eu estou mais forte a cada dia que passa. Eu vejo bom em todas as situações. Dinheiro em abundância torna a vida mais fácil e mais divertida. Meus sonhos são mais importantes do que os meus medos. Eu agradeço as pessoas pelo que elas são. Eu tenho tudo o que eu preciso dentro de mim. Eu estou ao redor de pessoas que me amam e me respeitam. Eu sempre tenho dinheiro. Eu amo a vida que eu estou construindo. E as oportunidades aparecem com facilidade. Eu sempre escolho ser feliz. Eu sou o amor.